Olá, investidores! Sejam bem-vindos ao programa Quero Ser Trader. Nesse vídeo, eu quero falar com vocês sobre organização dos estudos, a preparação para o seu dia. Aproveito e convido você a se inscrever no canal, ativar o sininho de notificações para que você possa ser avisado sempre que nós postarmos vídeos novos aqui para vocês. Um convite gratuito também, o link vai estar na descrição do vídeo para que você realize o seu cadastro e possa acompanhar as nossas análises, as nossas recomendações gratuitamente. O link vai estar na descrição do vídeo. Esperamos vocês todos os dias aí nas nossas salas na Arena do Investidor. Bem, a organização dos estudos é fundamental para que você tenha um panorama mais dinâmico do mercado. E essa organização parte de uma análise mais abrangente, através dos tempos gráficos maiores, até você chegar nos tempos gráficos menores no intraday. Tomando como base, então, os suportes mais importantes do gráfico diário, do gráfico semanal, do gráfico mensal, inclusive em algumas condições, para depois você descer fazendo um ajuste fino nos tempos gráficos menores. Dessa forma, você consegue iniciar o pregão sabendo de pontos importantes e caso tenha, então, uma abertura em gap, por exemplo, em um gap expressivo de alta ou de baixa, conseguir se apoiar em suportes importantes que estão de um tempo gráfico maior, prevalecendo já há algum tempo como um nível de briga para o mercado. Isso vai favorecer a sua tomada de decisão no day trade, evitando com que você, muitas vezes, abra uma operação num ponto desconhecido, tecnicamente falando. E isso faz com que você tenha, então, um pouco mais de assertividade, pelo menos nas primeiras decisões tomadas. A outra questão é você validar algumas informações que influenciam o dia a dia operacional, que é exatamente a agenda econômica. Então, uma das preparações que eu costumo fazer é, todos os dias, abrir o site do InfoMoney e pegar lá o calendário econômico e saber quais são os horários que nós teremos notícias importantes. No day trade, especificamente, isso acaba influenciando muito na tomada de decisão. Muitas vezes você tem uma notícia relevante que vai ser divulgada em meio ao pregão e, de forma desconhecida, sem saber ela, fica muito mais vulnerável o seu setup e a sua tomada de decisão. Então, essa é a segunda referência. A terceira referência de preparação para o dia é exatamente a questão de você montar um checklist operacional e validar algumas informações como, por exemplo, se o mercado está em tendência ou não. Segundo, a partir do momento que o mercado já abriu, se ele está com volatilidade ou não e se ele está apresentando volume financeiro acima da média ou, pelo menos, na média dos últimos pregões. Isso vai fazer, então, com que você tenha, inicialmente, suportes e resistências bem definidos, já pela análise dos tempos gráficos maiores, fazendo um ajuste fino até os tempos gráficos menores. Saber também os horários que vai ter influência por conta do cenário macro, agenda econômica e, claro, também saber essas questões que vão estar relacionadas à volatilidade do mercado já com o mercado aberto. Esse conjunto de informações vai direta e indiretamente de encontro com o seu setup, com a sua tomada de decisão. Passem a validar essas informações e vocês terão uma leitura de mercado muito mais dinâmica e vão conseguir operar com muito mais tranquilidade, com muito mais objetividade em relação aos pontos técnicos do mercado. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo, deixe o seu like e esperamos vocês nas salas da Arena. Um grande abraço do Kim e até a próxima videoaula. Um grande abraço do Kim e até a próxima videoaula.